Periodização, se você engessar, ferra tudo. Ferra tudo. Você não pode engessar periodização. Você vai utilizar os princípios da periodização e fazer de aquilo com a realidade que o aluno precisa. É claro que tem elementos importantes para isso. A gente seguir, óbvio. Mas você tem a capacidade de poder alterar de acordo com a sua expertise profissional. Bom, seguindo. A ideia de periodizar, então, o treinamento, vem desde a Grécia Antiga, quando a gente utilizava para fins militares os gregos, né? Utilizavam os métodos, as prescrições de treinamento de forma empírica. O empirismo foi extremamente importante e determinante para que a gente conseguisse estar onde estamos. O empirismo, o senso comum, é muito importante. A tentativa e erro. Eu tento, não deu certo, eu tento de outra forma. Eu tento, deu certo, eu mantenho. Isso seja de forma individual ou de uma forma que ela é espelhada. Ou seja, ah, deu certo para ti, eu vou fazer igual. É o que acontece muito hoje, inclusive, principalmente nas pessoas que não têm o acesso ao conhecimento como nós temos. Ah, tal pessoa está magra, tal pessoa está forte, tal pessoa está isso. O que essa pessoa fez para chegar até aquele ponto? Vou fazer igual. O empirismo, ele veio dessa forma no sentido de treino, quando a gente pensa, por exemplo, nos aspectos de desenvolvimento muscular. Só que, curiosamente, interessantemente, e de uma forma muito inteligente, o que esses caras, aí sim caras homens, porque era para fins militares, o homem que ia para a guerra, faziam, treinavam em ciclos de três dias e faziam um dia de repouso, que eles chamavam de tetras. Quatro dias. Esses três dias, eles oscilavam entre altas intensidades e moderadas intensidades, a partir da percepção de esforço. Por isso que a percepção de esforço é extremamente importante, porque ela vem de acordo com a individualidade biológica e um dia de repouso. Olha que interessante isso. Empiricamente, os caras já faziam isso. Treinava-se forte, moderado, forte, descanso, forte, moderado, forte, descanso. Em ciclos, eles chamavam de tetras. Inclusive, nós temos aí na literatura, para quem gosta de história assim como eu, sempre gosto de contar história, acho muito importante, o Milo de Cotron ou de Cotrona, independentemente do livro que você vai ler, você vai ter esse cara como aquele que ele carregava o bezerrinho e à medida que ele carregava o bezerrinho, que ele ia ganhando força, ganhando peso, o bezerro, ele também, o mesmo, o Milo, ia se desenvolvendo. E aqui é interessante, nessa figurinha, que a gente tem embutido o princípio da sobrecarga. Olha só. De novo, cara, princípios do treinamento, princípio da sobrecarga. Beleza. O que é sobrecarga? Volume e intensidade. Mas onde é que está o volume aqui? O volume está na distância que esse indivíduo, o Milo, no caso, carregava o animal. E onde é que está a intensidade? O peso do animal. Sobrecarga. Então, conforme ele ia se adaptando, tendo estímulos, adaptação. Ou seja, supercompensação. Por meio de quem? Sobrecarga. Só que ele só conseguia isso por qual princípio? Qual princípio? Continuidade. Se ele fizesse isso por dois, três dias e parasse uma semana, ele voltava para cá. Então, olha a genialidade empírica do treinamento esportivo. Aí nasceu o princípio da sobrecarga. Se ele não conseguisse, por exemplo, caminhar com esse bezerro por uma distância prescrita, ele reduzia antes, por causa da intensidade. Se estava tranquilo, ele aumentava a distância, ou seja, aumentava o volume. Parece simples. Mas é claro que hoje a gente tem uma série de coisas envolvidas com outro princípio que ganha cada vez mais evidência, que é o princípio da individualidade biológica. Então, foi assim que a musculação, como um todo, treinamento de força, periodização, surgiu com uma estratégia de fazer pequenos programas, pequenas estratégias no sentido de estímulos diferentes em um período de tempo. Os ciclos em tetras nada mais é do que uma pequena periodização. É um ciclo fechadinho de quatro dias com estímulos diferenciados, com oscilação de carga de treino dentro desse ciclo. A periodização é justamente isso. É como você vai organizar, manipular todo o volume do treinamento, a intensidade do treinamento, de acordo com a individualidade, tudo o que se refere aos fatores indiretos, como, por exemplo, a psicologia do exercício, a medicina do esporte, as competições. Então, a periodização é o quê? Multifatorial. Planejamento geral e detalhado do tempo disponível para treinamento. Isso é periodização de acordo com os objetivos que são estabelecidos juntamente com o seu aluno, sempre respeitando o aluno. Quem dita o objetivo é o aluno. O professor prescreve treino para o aluno, galera. Nós prescrevemos o treino para o aluno, sempre de acordo com a organização, com a sistemática. Então, eu costumo dizer que já existe uma trabalheira antes mesmo do trabalho propriamente dito. Antes da prescrição propriamente dita, antes de você colocar lá, treino A, antes de você fazer isso, tem todo um trabalho prévio que, às vezes, é muito maior, às vezes, é muito mais detalhado, inclusive, do que o treino propriamente dito, porque o treino vai ser uma resultante daquele trabalho prévio. Então, não dá para eu simplesmente, não, eu vou colocar isso, isso, isso. Preciso avaliar. Então, periodizar não é simplesmente modificar as variáveis de uma forma qualquer. Não. Eu tenho que tentar o máximo possível respeitar essas modificações com ciclos programados. Porque é o seguinte, eu mostrei para vocês velocidade da ação muscular, mostrei ordem dos exercícios, mudei complexidade, tipo de ação, volume, intensidade, intervalo, frequência. Se eu mudo tudo, eu mudei todo o treino. Agora, se eu altero uma variável dentro da programação, dentro da periodização, eu consigo uma forma um pouquinho mais adequada de estimular o aluno, de forma que ele continue, progrida. Esse é o modelo clássico da periodização. Macrociclo, o grande ciclo, geralmente 6 a 12 meses. Mesociclo, que classicamente, nos livros antigos, é chamado de médio ciclo, que é um ciclo estrutural, geralmente vai de 3 a 5 semanas, mas tem autores que falam de 2 a 6 semanas, mas, ou seja, algumas semanas, para simplificar. Isso é um mesociclo. 4 semanas, 1 mês, por exemplo, é um médio ciclo, é um mesociclo. E microciclo é a menor unidade. Quando a gente se refere aos ciclos de treino, é a sessão, na verdade, é a menor unidade, mas o micro, entre esses 3 que estão na tela para vocês, é a menor unidade de treinamento. Aí tem a sessão, que está dentro do microciclo. O microciclo, geralmente, a gente trabalha com 7 dias, que é uma semana, mas pode ser 3 dias também. Por que a gente fala muito em 7 dias e 28 dias? 7 dias porque é a nossa semana civil, segunda, domingo, e 28 dias, que são as nossas 4 semanas do mês civil. E 12 meses, que é o macrociclo, que é o ano civil, que é o nosso ano. Então, essa estrutura, essa forma de organizar, ela é uma forma, inclusive, fácil de entender, digamos assim. Ela é fácil de entender. Cada ciclo de treino é uma semana. Cada mesociclo é um mês. Fica um pouco mais fácil. Então, a minha sugestão é o seguinte. Está começando na periodização? Começa com microciclo de 7 dias, mesociclo de 28 dias, e faz essas estruturas aí, essas modificações. Periodização da musculação. Onde é que está a sacada? Manipulação das variáveis do treinamento. Manipular as variáveis do treinamento é fundamental. Ordem e escolha dos exercícios, número de séries e repetições, o tempo de execução, a intensidade e volume do treino, tudo para a oscilação de carga de trabalho. No meu entender, a oscilação de carga, ou seja, você variar as cargas de treino, volume, intensidade, a ordem dos exercícios, como que você usa os métodos sobre o tempo, sobre tensão, é fundamental quando a gente pensa em progressão. Justamente isso, a oscilação de carga, que já é empírica dos gregos. Os caras não treinavam forte todos os dias. E assim como não treinavam leve todos os dias, eles oscilavam os estímulos pelo volume, pela intensidade, pela frequência semanal, tudo o que se refere à manipulação das variáveis. Então, qualquer alteração que eu fizer na manipulação das variáveis, eu oscilo a carga de treinamento. Esse controle de carga de treinamento é algo fantástico. E ainda, que é mais interessante, pelo menos no meu ponto de vista, é que ele é muito matemático. Então, você consegue ver, sabe? Você consegue ver a matemática explicando a educação física. É algo sensacional. E você pode aplicar no fitness, você pode aplicar, por exemplo, no esporte de alto rendimento, nos idosos. Então, a gente pode manipular essas variáveis em todas as populações. Então, a ideia do curso de periodização aqui com vocês é mostrar o quê? Modelos que possam ser adequados à sua realidade. Nós temos também uma forma bem interessante de fazer a manipulação com os métodos de treinamento. E aí, cara, eu só coloquei algumas coisas aí, na verdade, para você observar. Séries múltiplas, pirâmide, bisete, trisete, drop set, cluster set, up set, pico de contração, SST, circuito, GVT, CRT, três sete, sete, dez. Tem uma porrada de métodos aí. E métodos todos eles com evidência. Alguns menos, outros mais, outros ganhando novas discussões, novas perspectivas de nomenclaturas e assim vai. Sempre tem que estar atualizado. Olha com calma essas técnicas e pensa o seguinte. Caraca, mano, tem tudo isso aí. Recentemente, eu fiz um curso aqui no YouTube. Montagem de programas de treinamento para avançados. Está gravado, está aqui no YouTube, separadinho na playlist. Drop set, cluster set, up set. Que são as técnicas sets avançadas. Família set. Está lá. Só aqui deu o curso. O pessoal que estava no curso, eu sei que tem gente que estava aí, o pessoal que estava no curso lá, nesse curso que eu dei no YouTube, pô, foi duas horas, duas horas que a gente ficou conversando, três horas de curso, só sobre essas três técnicas. Agora tu imagina a gente abrir tudo e ainda falar sobre, por exemplo, a questão da periodização em que? Quando eu olho para métodos de treinamento, o que eu quero? Ah, eu quero deixar o treino bonitinho, eu quero deixar o treino maravilhoso? Quero inventar coisa? Não. O que eu quero com métodos de treino e periodização? Eu quero oscilação de carga e quero motivação e aderência. Eu não quero que meu aluno saia da academia. Eu não quero que meu aluno deixe o meu atendimento de personal. Eu não quero que meu aluno me abandone. Independentemente do porquê, se é por causa de dinheiro, eu não quero que ele me abandone. Eu quero que ele continue praticando exercício físico. Eu quero que ele pratique exercício, seja ativo, viva, que seja uma pessoa feliz. Os métodos de treinamento, a periodização do treinamento, ela serve para quê? Muitos artigos vêm batendo muito nessas duas caixinhas que eu deixei para vocês nas duas telas. Oscilação de carga, motivação e aderência. Ou seja, a pessoa sempre motivada, sempre aderindo ao programa de exercícios e tendo os seus objetivos alcançados de acordo com a sua realidade. Então, os métodos de treinamento, galera, não é para fazer videozinho no Instagram para a gente deixar bonitinho. Não é. Os métodos de treinamento servem para oscilar cargas e para motivar a pessoa e ela continuar a fazer exercício. Continuar a fazer, porque ela sabe que eu tenho um professor foda. Ela sabe que ela tem uma professora foda e que manipular essas variáveis de treinamento, tudo que se refere não só às técnicas, aos métodos, mas também a tudo que está relacionado com as variáveis dentro dos métodos, é fundamental para ter sucesso como profissional. Entender, estudar, ler, divergir, discordar é importante. Pega o livro do De Salles, lê o livro do De Salles, pega o livro do Jonato, lê o livro do Jonato, pega o livro do Boss, pega o livro do Boss, lê o livro do Boss, pega o livro do Moacir, lê o livro do Moacir, junta tudo, discute, argumenta e conversa com os caras. Certo, galerinha? E aí,